Nenhuma caça pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Canal Renan Cedês Banda 007 DJ Tom Máximo DJ Moisés Santiago E DJ Silvinho Os domadores do furioso do Marajó Carabao Carabao Olha nós aí Carabao Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render E quem vai se render Para todo casal Para todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Olha nós aí E quem vai se render E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada que é bom Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Para todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Furioso Caraval O máximo E o chancelês O moral de Rui Bahia Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Olha que cola Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Novo Carabao Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Carabao Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Renan Cedês Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela puxa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Tá com saudade do beijo gostoso Tira o teu corpo no meu Na mão à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma as malas e vem-se embora O furioso Pega o bonabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o bonabara e vem Pega o bonabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o bonabara e vem Pega o bonabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o bonabara e vem Pega o bonabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o bonabara e vem Manda 007 Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Na mão à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma as malas e vem-se embora Pega o bonabara e vem Pega o bonabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o bonabara e vem Pega o bonabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o bonabara e vem Pega o bonabara e vem Vem se juntar com seu neném Esse é o furioso Carabal Carabal O máximo Inovando a cada apresentação Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuida por você Amor não te quero mais Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor que você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você É Tati Pinker E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo o que vai mudar Amor, não te quero mais É Tati pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É Tati pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Carabao, o furioso do Marajó Trocou a marcha de núpcias A igreja viu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo De errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É um pra sempre Larguiado Alô senhor Simplesmente romântico O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo De errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento está com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Pra sempre Larguiado Quero arrancar você daqui pela milésima vez Que coisa é essa que vai e vem É isso que é o amor Um pobre coração que insiste em quem vou Que sentimento é esse Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça que vire Joga fora Quem só te quer tão bem Algo de errado aqui em mim Em querer quem quis partir Que coisa é essa Algo de errado aqui em mim É isso que é o amor O pobre coração que insiste em quem vou Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça que vire Joga fora Quem só te quer tão bem Que sentimento é esse Eu não sou capaz Furioso De te esquecer jamais Pois em você Encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu gás Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Essa é uma linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todo sempre Vida te amarei Canal Renan Cedes do Pará Trazendo até você O melhor da música para esse Top 7 Alãozinho Simplesmente romântico Você é meu gás Você é meu gás Te amo demais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Essa é uma linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todo sempre Vida te amarei Carapal Manda 007 Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá É mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se fode E o tanto que eu choro Só falta chover Bebê eu te love Eu não aguento mais sofrer Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho, o coração acelerar Veja os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Banda Toc7, a mais romântica Como é que é? Banda, que é me? Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho, o coração acelerar Não vou negar, fui idiota Eu sei, não dei valor Mas fica comigo Mas fica comigo Fica comigo Não posso imaginar o teu abraço Eu beijo teu suor nos braços de outro Isso acaba comigo Pense bem, nada faz sentido aqui Se você não está perto de mim Afinal, é você que eu desejo Amor, por tantas vezes Te olhando dentro dos olhos Provei pra você que o meu amor é mais Muito mais que sem vidas pra explicar E assim, além do amor Além de tudo que for Sem vidas é pouco pra te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Pense bem, nada faz sentido aqui Se você não está perto de mim Afinal, é você que eu desejo Amor, por tantas vezes Te olhando dentro dos olhos Provei pra você que o meu amor é mais Muito mais que sem vidas pra explicar E assim, além do amor Além de tudo que for Sem vidas é pouco pra te amar Eu quero te amar Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha é sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nunca Essa bala é exclusivíssima, vai! A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Para esses escutem Aqui em canal Renan C10 do Pará O número 10 das aparelhagens A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Nádio som Um ferinho Desce mais uma dose pros cachaceiros, véi Carabaul Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Tu só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Seresta pra paredão E pra tocar no seu coração Canal René CD do Pará Pará Perde a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Tem só te amar Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Você está diante do furioso Carapalma Um beijo curto em tudo Sessenta em uma hora Mais de mil e quatrocentos em um dia Eu tô voltando Quarenta mil beijos por mês Há uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greves Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me pagar tudo Divido em quinhentos anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Há quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi Levou de mim A vontade de me amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou De momentos e fins Hoje você me rodeia Tentava incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu E meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance E mais Machucou Magoou Morreu E agora sou eu Quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Há quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Só ficaram as lembranças Quando você foi Levou de mim A vontade de me amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou De momentos e fins Hoje você me rodeia Tentava incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu E meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance E mais Machucou Magoou Morreu E agora sou eu Quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu E meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance E mais Machucou Machucou Magoou Morreu E agora sou eu Quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Carabao Hoje eu me peguei O furioso do Marajó Pensando em você Te amo Te amo e nem sei Quão eu amo Coisas do amor Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Retratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei Como eu amo Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e nem quero te amar Neu Matos E banda Vírus Musical Vírus Musical Filme de amor Filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei Como eu amo Dói no coração Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e nem quero te amar Te amo e nem quero te amar Te amo e nem quero te amar Novo Furioso Carabao, chegando e dominando o mundo do sol. Pesquise no YouTube, canal Renan CDs do Pará e curta os melhores CDs de aparelhagens.